Na intervenção dos partidos políticos, o PICV reiterou as críticas ao Orçamento do Estado, considerando-o despesista, intransparente, irrealista, pouco solidário e que deixa de fora a maioria dos cabo-verdianos. O MPD, por seu lado, realçou várias virtudes do documento, nomeadamente vai alavancar o crescimento económico, diminuir os impostos e promover o investimento público e modernização da administração pública. Já o CID criticou as contradições do Orçamento nos quesitos transportes, desigualdades regionais e promoção da qualidade de vida das famílias cabo-verdianas. O PICV criticou o governo por aumentar as despesas do Estado em mais de 8 milhões de contos, com todos os ministérios a aumentar as despesas, com exceção da saúde do Ministério do Mar. Para o maior partido da oposição, é escandaloso aumentar uma média de 7 mil contos mensais para deslocações de estadia. O PICV aponta o dedo acusador à redução do investimento público em 394 mil contos, fazendo com que as ilhas de Santiago e Santo Antão percam com o Orçamento do Estado para 2024. Nada meigo nas palavras, o PICV classifica o Orçamento do Estado de 2024 como despesista, intransparente e realista, pouco solidário e que deixa de fora a maioria dos cabo-verdianos, penalizando a classe média, carregando-nos impostos e aumentando o endividamento público. Temos um Orçamento com expressivo aumento dos gastos do Estado, sem nenhuma meta para o emprego, um Orçamento indiferente em relação à difícil situação porque passam muitas famílias, que continuam a aumentar os impostos, mexendo nos bolsos das pessoas e nos cofres das empresas. Que continuam a aumentar as taxas do juro e perspectiva uma redução de crédito para as empresas. Que reduzem 3,3% o já fraco nível do investimento público. O Governo apresenta uma taxa de desemprego de 8,2%, quando os últimos dados do INE indicam uma taxa de 12,1%. Até 2022, dados oficiais indicam uma perda de mais de 30 mil empregos com relação, portanto, ao ano de 2016. Com esses dois exemplos, fica provado que estamos face a um Orçamento irrealista, assentem pressupostos errados, factos, aliás, já assinalados pelo Conselho das Finanças Públicas. Em vez de aproveitar essas folgas orçamentais para melhorar a situação dos cavordianos, a semelhança do que vêm fazendo outros governos, o Executivo prefere aumentar as suas próprias despesas, consumindo e gastando toda a riqueza produzida. A máquina gorda do Estado continua a consumir a voltar dos recursos. Estamos perante um Governo que, quanto mais arrecada, mais gasta. E, por isso, apresenta um Orçamento despesista, intransparente, irrealista, pouco solidário e que deixa de fora a maioria dos cavordianos. O PSV critica o Governo e, particularmente, o Primeiro-Ministro por só depois da pressão dos trabalhadores ter decidido conceder aumentos salariais de 3% para os trabalhadores públicos do regime geral, deixando de fora os do regime especial, que representam a maioria dos servidores públicos, pelo que o maior partido da oposição vai propor aumentos salariais para todas as classes profissionais e espera abertura do Governo às suas propostas. Por seu lado, o MPD reagiu às críticas do maior partido da oposição, vincando que se está perante o maior Orçamento de Estado da nossa história. Totalizando 85 milhões de contos, Celso Ribeiro defendeu o Orçamento de Estado para 2024 como sendo realista, de confiança e da consolidação dos ganhos alcançados e que vai melhorar o rendimento das famílias e, pensado para a classe média, a mais afetada pela inflação. O deputado e o representante da maioria parlamentar realizou que o Governo já demonstrou estar focado em manter os bons resultados a nível financeiro, orçamental e de crescimento. Este é mais um orçamento que responda às necessidades dos caburrianos e que vai continuar a fazer o país crescer, reduzir a dívida pública em percentagem do PIB, reduzir o déficit e permitir a reposição dos rendimentos às famílias e às empresas. E podemos resumir este Orçamento do Estado de 2024 em quatro virtudes. A primeira é que assegura o crescimento económico e, consequentemente, a consolidação orçamental que deixou de ser conjuntural para ser estrutural. A segunda virtude é a diminuição dos impostos. A terceira virtude é o investimento público. Durante sete anos e, apesar das conjunturas secas-tiveras, pandemia e guerra na Ucrânia e, mais recentemente, no Médio Oriente, não deixamos de infraestruturar o país e este orçamento vai nos permitir acelerar. A quarta virtude tem a ver com a modernização dos serviços públicos, tornando-os mais célebre e eficaz à resposta dos pedidos dos cidadãos. Acima de tudo, permite reforçar os rendimentos, investimento público e privado e proteger o futuro. Passando pelos aumentos dos salários, redução dos impostos, reforço dos apoios sociais mais significativos, uma vez que a conjuntura e as necessidades das famílias assim o exigem. O deputado do MPDR realçou ainda o orçamento de Estado para 2024, é o mais ambicioso dos últimos anos, sendo inclusivo sensível ao género e permitindo a recuperação económica e acelerar o desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, restaura o poder de compra dos caverdianos após um período de adversidades económicas, dizendo esperar um debate focado nos problemas das pessoas, das empresas e das ilhas. Já a OECID, através da deputada Dora Pires, começou por fazer um preâmbulo sobre os transportes, dizendo estar apenas ela representando a OECID presencialmente na sessão para discutir o orçamento de Estado para 2024 devido a problemas de transportes. Posto isto, a deputada democrata Cristã criticou as contradições do documento em análise, explicitando os pontos de vista da OECID sobre o maior instrumento de gestão macroeconómica do país para o ano econômico de 2024. O contraditório, não é? Como eu ia dizendo, em relação ao orçamento e sem capacidade para resolver os grandes constrangimentos vividos no país relativamente aos diversos setores, nomeadamente os transportes, as desigualdades regionais, a promoção da qualidade de vida e prosperidade das famílias, só para citar estes. Estamos perante um documento que espalha muita fé, ambicioso, ao mesmo tempo que não injeta energia suficientemente para as grandes lutas que o país tem à frente. O documento que ora em análise parece um roteiro de ficção, com narrativas que pode impressionar qualquer cidadão, porém pouco atento à realidade nacional. A reposição do poder de compra dos cabo-verdianos deveria ser alavancada com muita força neste orçamento. É quase uma miragem neste orçamento, não obstante a definição do salário mínimo no valor de 16 mil escudos, de qual nós concordamos. Mas gostaríamos que fosse mais. Estamos perante um documento que dá-nos indicação clara de que o Governo apresenta instrumentos que, não sendo devidamente controlados, poderão ser utilizados para a campanha autártica no próximo ano. A terminar, a OCDE apelou ao rigoroso cumprimento do salário mínimo por parte das autarquias e apelou ao Governo a fazer mais e a falar menos, dizendo esperar um debate realista e não ficcionista em torno do orçamento de Estado para 2024.